Grande parte dos moradores de Lauro de Freitas utilizam diariamente o transporte público, sejam ônibus ou topics. Na semana passada, o aumento na tarifa dos ônibus de Salvador foi anunciado de R$ 3,70 para R$ 4,00. O mesmo pode acontecer aqui em Lauro de Freitas. Existe uma tradição de manutenção do valor da passagem, de isonomia do valor da passagem. Isso não quer dizer que seja obrigação da Agerba manter o mesmo valor determinado pela Prefeitura de Salvador. Mas, como os cálculos são feitos dentro de parâmetros bastante parecidos, eu creio que nós devemos ficar ou no mesmo valor ou bem próximo a esse valor. Inclusive tem a questão da própria integração com o metrô, que a tarifa é dividida. Então, existe a possibilidade muito grande, que tradicionalmente é feita, de se manter o mesmo valor da tarifa de Salvador para o transporte com característica metropolitana. Mas o que os usuários do serviço questionam é que no município não foi prometida nenhuma renovação na frota ou ao menos melhorias para que seja justificado o aumento no valor da tarifa. Justiça, não é porque não está dando melhora nenhuma de transporte para a gente, a gente é o tempo todo no ônibus, o ônibus todo acabado, entendeu, velho, não oferece segurança nenhuma para a gente e quer aumentar sem ter benefício, qual é o lucro disso? Aquele inferno, atraso de ônibus, ônibus velho, quebrado, quando chove, molha mais dentro do que fora e fica uma situação complicada, né, senhora? Não vale de nada ter aumentado essa tarifa, sendo que a justificativa para o aumento foi justamente essa, né, que iriam melhorar o transporte público. A CETOP espera conseguir um convênio com a Agerba para realizar a compra de uma nova frota e realizar manutenções nos ônibus. Nós estamos tratando com a Agerba da possibilidade de participar dentro deste processo citatório face à característica metropolitana do transporte, porque as pessoas que pegam o transporte para o terminal aeroporto têm a linha de desejo de seguir para Salvador, Então, não muda-se a característica do transporte metropolitano. Então, para uma forma que seja adotada uma forma legal de se constituir este transporte e dotar a comunidade de veículos mais novos, mais confortáveis e que atendam a linha de desejo da comunidade, nós estamos conveniando com a Agerba para podermos fazer esse certame conjuntamente. E aí sim, a exigência de veículos com um tempo de uso de no máximo cinco anos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, dentro da linha determinada pelo governador Rui Costa e da linha determinada pela prefeita Boiama Gramacho, dando assim mais conforto e segurança para os cidadãos na Urofritense, inclusive com a questão da frota ser 100% acessível.